Mais um vídeo do Samurai Nervoso, eu sou Raul Iguchi, RH sem frescura. Bem, reflexão, ponto para a gente pensar em cima dessa palavra, desenvolver, desenvolver-se, todos nós queremos desenvolver, você está assistindo esse vídeo porque está interessado também em se desenvolver, pode ser que vá, pode ser que não vá, ajuda ou não ajuda, mas de qualquer maneira tem a curiosidade porque quer se desenvolver. E eu estou dizendo, é muito difícil se desenvolver, por que será? Pensa um pouquinho mais nessa palavra desenvolver. Desenvolver Ela esconde uma palavra importantíssima que é envolver. Então, desenvolver tem a palavra principal que é envolver, que a gente nunca para para pensar. Quando eu pergunto, o que é para você envolver? Ah, normalmente falam que é, ah, trazer as pessoas para participar, vamos envolver as pessoas, tem que envolver as pessoas. Não é isso que significa dentro da palavra desenvolver. O significado da palavra desenvolver ou de envolver, que é o mais importante, o significado da palavra envolver, é embrulhar, enrolar, proteger, é cobrir. Então, um bebê, tirou o bebezinho do banho no frio, o que você faz? Você cobre, você envolve, você enrola, você embrulha. Então, esse é o sentido dentro da palavra envolver, embrulhar, enrolar, proteger, cobrir. Se envolver quer dizer isso, desenvolver quer dizer o quê? Quer dizer desenrolar, desembrulhar, desproteger, descobrir. Por isso que é difícil, porque para eu me desenvolver, eu tenho que saber o que me envolve, o que me cobre, quais são as minhas formas que me ajustam, né? São todas as minhas experiências, os meus valores, minhas crenças. Essas coisas, então, nos cobrem, elas fazem parte da gente. Então, se eu não tiver consciência, eu não vou conseguir questionar, inclusive, algumas crenças minhas. E precisa disso daí. Se não, você vai ler o livro que for, vai participar do treinamento que seja, mas você já está endurecido pela forma aí, apenas achar interessante, né? Mas não deixa penetrar mesmo, né? Para bagunçar o nosso coreto. Por isso, é importante, se eu quero me desenvolver e para me descobrir, me desvencilhar de todas aquelas proteções, eu preciso humildade e muita coragem, né? Deixar de lado o quê? Deixar de lado as minhas formas. Está lembrado do... A gente é informado, é formado, depois fica conformado, depois fica inconformado, para aí sim se transformar, se reformar e entre novas formas. É assim, então, desenvolver significa descobrir-se, sair de todos esses envoltórios e tudo mais. Então, eu preciso saber que eu tenho muitas certezas e eu preciso dar abertura para questionar essa certeza. Porque se eu tenho tanta certeza, é muito provável que também esteja próximo da teimosia, ok? Porque é uma verdade. Então, eu tenho que me livrar um pouquinho, deixar de lado experiências, minhas crenças, as minhas verdades, né? E realmente desarmado para qualquer palestra, treinamento, conversa, ouvir pais, ouvir amigos, ouvir chefes, ouvir pessoas da sua equipe. Porque é assim que eu vou conseguir conhecer outras formas. Outras formas, outros cobertores e tudo mais. Então, é isso que vai provocar na gente mesmo. E desenvolver muitas vezes dói, porque você faz algumas descobertas que falam Caramba, por que eu nunca pensei nisso antes? Pior, eu já ensinei tanta coisa e agora ensinei errado. Faz parte da vida. Outra pessoa também vai ter alguns momentos onde vai trabalhar um pouquinho melhor, ok? Então, para crescer, não tem outro jeito. É abandonar suas proteções e formas. Os insetos, alguns insetos passam por isso. A cigarra, para crescer, ela tem que se livrar daquela casca. Exo esqueleto é esqueleto externo. E então, para ela crescer, ela fica totalmente desprotegida há algum tempo, né? Sai da casca. Ela se descobre para poder crescer. Então, isso daqui eu peguei, achei maravilhosa essa foto. Achei mais uma de exo esqueleto. É um grilo que, para crescer, tem que se desproteger primeiro, depois ela vai. Ok? Então, é isso daqui. É isso que eu tenho a oferecer hoje nesse vídeo sobre desenvolver-se. Gostou? Por favor, então inscreva-se, dê o seu like e passe para frente. Pode ajudar mais gente, ok? Até uma próxima. Obrigado.